Avalanche teria combinado, uma maneira de dizer, um código para que a Raquel de Carvalho se despedisse da sua família. Eu conversei com ela mais cedo e ela me disse que essa foi a primeira ameaça de morte que ela teria recebido de Leonardo Avalanche, que é presidente do PRTB, o partido de Pablo Marçal. O que ela me contou? Ela disse que ela estava num jantar com o Leonardo Avalanche e que ali, durante o jantar, ele disse o seguinte, eu sou tranquilo, mas vai ter um dia que eu vou te ligar e dizer, vai pegar a sua vara de pescar e vai pescar. Quando eu disser isso, pode começar a se despedir da sua família porque eu vou te matar. É uma acusação gravíssima, os dois estavam disputando o comando do partido e agora a gente vai trazer a Raquel para conversar um pouco comigo e com o Leonardo e para contar a sua história. Raquel, muito obrigada por topar participar aqui do UOL News com a gente, obrigado pela nossa conversa mais cedo e por topar agora conversar conosco. Você poderia contar um pouco, Raquel, da sua disputa com o Avalanche pelo comando do PRTB e quando acontece essa primeira ameaça de morte? Boa tarde a todos, boa tarde Raquel, boa tarde Leonardo. Infelizmente, eu nessa condição, né, para estar falando desse assunto tão delicado e tão difícil para mim também. No dia 14 de fevereiro, eu fui procurada pelo Leonardo Avalanche já às 22 horas, 21 horas, e ele me mostrou uma situação em que eu me encontrava que eu não iria conseguir levar a eleição adiante, né, porque ele tinha 35 votos, ele tinha apoios, influências e tudo aquilo que vocês já ouviram nos áudios que vazaram aí, ele sempre falou a todos os membros. Depois que nós passamos a eleição, Raquel, no dia 23 de fevereiro de 2024 desse ano, o Leonardo acabou a eleição, nós fomos para uma casa comemorar, ele foi para um hotel, e quando eu voltei no dia 25 para São Paulo, fizemos uma reunião aqui, até na reunião estava o presidente Padre Kelmo e vários dirigentes do Diretório Nacional, e ele não veio, né, mas ele viu, acompanhou e tinha algumas pessoas dele aqui. E no dia 26, no dia 25 mesmo, eles começaram a incomodar os membros do Diretório Nacional, porque nós tínhamos o nosso grupo, Samuel e mais 19 pessoas, eram 60, mas como a gente fez a união, tivemos que fazer uma junção, né, então eu precisei diminuir o número de pessoas, mas todo mundo ia estar participando com a gente. Fizemos também, por escrito, num papel, que eu tenho uma foto, posso te mandar, o nosso acordo. E ele começou a pressionar e queria que todo mundo renunciasse, mandava a mensagem com um link para que era muito necessário que fizessem a renúncia, que era importante que fizessem a renúncia, e essa mensagem circulou no celular de todos os membros do Diretório Nacional. E aí eles começaram a me ligar e me falaram, Raquel, nós fizemos uma união com uma pessoa e essa pessoa não está se comportando como um presidente, ele está se comportando como um ditador e a gente tem que tomar providência, precisamos reunir com ele. E ele passou a não me atender, né, ele me atendia quando era conveniente, e muitas coisas aconteceram nesse período. Quando foi no dia 12 de março, ele esteve em São Paulo, numa reunião com um ex-deputado estadual, eu acho que é estadual, não vou falar o nome do deputado aqui, mas eles estavam num restaurante, aqui em São Paulo, na cidade, no bairro da Moca, eu posso também passar para você o nome do local, até se encontrava um jogador de futebol famoso no dia do restaurante, e eu cheguei muito nervosa, né, porque todo mundo atrás de mim, me ligando, me pedindo, e ele estava jantando com o advogado dele, junto com o deputado, eu cheguei posteriormente e cheguei realmente muito irritada. Eu falei, escuta, Leonardo, como você faz uma coisa dessas? Está todo mundo me ligando, está todo mundo, e eu estava muito irritada. E aí o advogado dele me pegou, pediu para me sentar numa outra mesa, até que ele terminasse a reunião com o deputado, que também, deputado, se sentiu ofendido por mim. Porque eu realmente, eu sentei na mesa, sem ser convidada, e falei, eu vou participar dessa reunião, eu sou presidente estadual, regional, e sou vice-presidente nacional, e vocês estão fazendo acordos nas minhas costas. Aí esse advogado dele me chamou numa outra mesa e falou para mim assim, Raquel, você tem que saber jogar, aqui o jogo é dinheiro, aqui não é o política que você está acostumado, aqui é dinheiro, nós precisamos levantar dinheiro, isso custou muito caro. E eu, numa discussão com ele, passou. Leonardo sentou numa outra mesa, o deputado foi embora, esse deputado aqui de São Paulo, e aí ele sentou na mesa e ele falou assim para mim, com essas palavras, Raquel, você viu que você não me tirou certo. Você chegou, você gritou, você sentou sem ser convidada, e eu não esbocei nenhuma reação. Eu sou assim, tranquilo, frio, né? Penso muito antes de falar qualquer coisa, e ele não esboça nenhum tipo de sentimento no olhar, sabe? Nem de raiva, nem de compaixão, nem de nada. E aí ele disse para mim, Raquel, eu sou muito bem treinado, eu tenho um bom coach, eu tenho o melhor do Brasil, e eu sou muito bem treinado. Agora, da próxima vez que você receber uma ligação minha, e eu disser para você, pegue a sua vara e vá pescar, ainda brincou comigo, você gosta de pescar, Raquel? E eu não respondi, porque eu estava muito irritada. Ele falou assim, pode ir embora, ele disse que se fiquem da sua família, que acaba para você aqui, eu vou mandar te matar. Raquel, você foi à polícia? Fui. Fui à polícia para denunciar, eu fiz a denúncia no Ministério Público Federal. Eu achei que eu fazia uma denúncia no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, Raquel, ela ia ser o suficiente, mas eu estou denunciando no MP de São Paulo também, tá? E eu fiz uma denúncia contra uma das ameaças que eles me fizeram, porque eles sempre agem em conjunto, sabe? Agora mesmo, eu recebi uma ligação do meu filho, nervoso, porque muitas coisas eu não deixei vazar na minha família. E aí ele viu a matéria, Raquel, que você escreveu hoje, e ele falou, mãe, o que está acontecendo? Não, mãe, não faz isso, não dá entrevista, o que pode acontecer com a gente? Falei, olha, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa, né? Uma violência, pela falta de democracia dentro de um partido, é uma coisa inadmissível. A gente está abrindo um precedente, Raquel, que não tem volta. Para o Leonardo, para o Leonardo, palavras dele, mulher, viado e negro, é só para cumprir cota. Então, se ele tiver que usar, ele vai nos usar. E a gente não pode ficar lá e ficar quieto. E eu não posso ficar... Só para deixar claro aqui, nós procuramos o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, ele ainda não comentou a entrevista da Raquel. Léo. Raquel, boa tarde. Leonardo Sacamota aqui. Pelo que você está falando, então, o PRTB, não um partido, é claro, que você desejaria construir no PRTB, mas o PRTB, de fato, considerando a direção, no PRTB, o respeito, aquelas regras eleitorais com relação a minorias, são apenas fachada? Sim, são fachadas. São fachadas porque uma pessoa que não respeita uma mulher como vice, porque ele disse para mim uma certa vez, até eu achei que ele estava brincando, mas depois a gente acaba vendo. Dentro do processo eleitoral, de votos, e corre para lá e corre para cá, porque do dia que eu conheci o Leonardo, ao dia da eleição, foi uma semana, foi do dia 14 ao dia 23. Eu tirei poucas oportunidades, poucos desprazeres de estar com ele presente. Mas uma certa vez ele disse para mim, Raquel, mulher, viada e negro é só cota. É só cota. E aí ele falava para mim, eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma mulher, eu sou mãe, né? Eu estava muito sensibilizada, eu conversei com a Raquel hoje, eu tinha acabado de perder minha mãe. Ainda perdi meu pai no meio dessa loucura toda. E eu estava muito sensibilizada, então eu acho que isso me deixou muito fraca. E eu fui muito questionada por todo mundo, sabe? Por que eu demorei tanto, Leonardo? Raquel, a gente sabe que a violência contra a mulher, às vezes, leva um tempo. Mas eu tenho que colocar essa pergunta. Os fatos que você descreve são de março, depois a Raquel me descreveu também várias outras ameaças, pelo menos quatro tentativas, do avalanche, de advogados, mas agora estamos em agosto, já perto das eleições. Por que você resolveu via público agora, em período eleitoral? Então, eu, na verdade, estou no período eleitoral. Eu vi uma matéria, um depoimento do ministro Alexandre de Moraes, onde ele disse que ele sabia o que era sentir medo de ameaças. E eu me senti, ainda é uma corrida, né? Mas eu me senti e falei, poxa, eu não sou a única pessoa nesse mundo. E por que eu demorei tanto? Depois de todas essas ameaças, que eu fui ameaçada até a poder fazer a renúncia, Raquel, eu gostaria muito de colocar isso, tá? No dia 20 de junho, a advogada e o advogado que me ameaçaram, quiseram e tentaram de todas as maneiras falar comigo. Mandaram recados, queriam pedir desculpas, queriam esclarecer. E em uma dessas tentativas, eu deixei eles se aproximarem de mim. Eu acho que eu precisava sentir essa segurança para poder denunciar de uma maneira mais incisiva, né? Foi aí, nessa semana, em junho, aproximadamente, dia 20 de junho, que eu fiz a denúncia. E aí, ela falou para mim, eu também estou sendo ameaçada, e ela falou, eu estou pedindo asilo político e etc., mas não justifica, ela me ameaçou, ela ameaçou a minha família, ela estava com o endereço de todo mundo na mão, ameaçando um por um, falando para mim, custa o que custar, eu tenho que ter a renúncia de todos eles. E aí, eu vi a fragilidade deles, eu falei, eu levei um... Sabe aquele golpe do Pix? Eu me senti como que tomei um golpe do Pix. Eu me senti, eu falei, olha só, eles me ameaçaram tanto, e eles agora estão pedindo me ajuda? Será que eu sou tão fraca assim? Será que eu não posso me reerguer? E eu não estou pensando em processo político, eleitoreiro agora. Até porque eu espero que quem ganha a eleição respeite as mulheres nas eleições, não use mulheres como cota, e que tenha respeito. Eu não fui procurada por ninguém do partido, fomos substituídos de uma maneira criminosa, foi um outro crime que cometeram contra a gente. Depois dessa visita deles dois, eu me enchi de coragem, fui à delegacia, fiz o boletim de ocorrência, fiz a denúncia no Ministério Público, entrei com uma ação, e seja feita a vontade de Deus e da justiça, como eu até falei com a Raquel hoje de manhã, e eu gostaria de repetir aqui, Raquel, que eu tenho me interado muito desse assunto das violências contra a mulher, e essa demora é exatamente uma das provas que a mulher foi coagida, que a mulher, ela demora para digerir isso, isso é comprovado. Então, esse álibi dele, que eu demorei de três meses aí, como ele diz na ação para denunciar, não vai colar, eu não estou brigando por causa de um pleito eleitoral, até porque eu não sou mais candidata, eu ia ser candidata aqui em Guarulhos, talvez como vereadora, e não vou ser mais, porque eles me desfiliaram, eles me tiraram do partido, eles brincaram e bordaram, e o Leonardo sempre disse, que ele faz o que ele quer, e que ele é o partido mais seguro do Brasil. baseado em que eu não sei, mas eu gostaria de repetir, Raquel e Leonardo, uma frase que eu vi de uma matéria da ministra, Carmen Lúcia, que eu não sinto orgulho de me ler essa frase, porque acho que nenhuma brasileira mulher sente, mas eu acho que ela retrata o que o Brasil, as mulheres passam no Brasil, e o que ela diz, agora no Brasil, literal e legalmente, eu enquanto mulher, eu estou abaixo de um cachorro, e se estiver acontecendo algo comigo, eu quero que se aplique, a lei de maus tratos aos animais, eu não quero código penal, isso são palavras da ministra, Carmen Lúcia, que também deve ter sofrido, e reconhece que existe uma necessidade, de mudar e melhorar a lei, para poder a gente ter um pouquinho de espaço, com segurança, esse precedente de ameaças, gente, isso não pode acontecer, um candidato, um presidente do partido, ameaçar os seus membros, o diretório, fazer essas barganas, maneira. Raquel, nós agradecemos muito, a sua entrevista, aqui ao ON News, agradeço a conversa, que tivemos de manhã, e agradeço, a sua disposição, de falar ao vivo, aqui hoje conosco, uma boa noite para você, e muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada Raquel, obrigada Leonardo. Léo, assunto pesado, você quer fazer uma amarração? Apenas acho que é importante, Raquel, é o pessoal, o público entender, que a gente está falando do PRTB, muito, mas por que? Só porque o Pablo está bem nas pesquisas? Então, o PL, você ouviu muito já, o PT, você ouviu horrores também, já, muita coisa, PSDB, PSDB, são todos esses partidos, que sempre estiveram, nos holofotes, para bem e para mal, então, o público conhece, qualidades e defeitos dos partidos, sabe quem são, quem são os dirigentes, quem coordena, sabe quem é Valdemar da Costa Neto, sabe quem é Gleisi Hoffman, sabe quem é o Marconi Perillo, sabe, ou seja, vocês sabem, os nomes estão lá, estão no dia a dia, estão conversando, o PRTB, ele não tem representação parlamentar, no Congresso Nacional, por isso, inclusive, que o Pablo Marçal, não tem tempo de TV, que depende do número de parlamentares, no Congresso, então, é um partido, que até um tempo atrás, o pessoal levava, na brincadeira, porque era o partido do Levi Fidelix, do falecido Levi Fidelix, e do Aerotrem, ou seja, era um partido que muita gente falava, de gozação, por conta do Levi Fidelix, e aí, agora que sai o Aerotrem, e entra o teleférico, o pessoal está querendo saber mais, sobre o partido, quem é o partido, quem são as pessoas, que o Marçal, carrega junto com ele, e que podem adentrar, ao Palácio Matarazzo, na Prefeitura de São Paulo, junto com ele, afinal de contas, se ele ganhar, ele fala, ah, não, eu ganhei, eu faço sozinho, não, ele tem um partido atrás dele, a menos que ele chute o partido, que o elegeu, e abrace um outro partido, tal como fez Jair Bolsonaro, inclusive, mas, caso contrário, vão ser as pessoas, que vão governar com ele, quem são as pessoas, que vão governar com ele, e aí, pesa contra essas pessoas, e pesa contra membros do partido, coisas gravíssimas, na Avalanche, que já falou, de relação com o crime organizado, outras pessoas, também, que já há denúncias, de relação, com o primeiro comando da capital, então, é esquisito, porque a pessoa que acusa um outro candidato, de utilizar cocaína, tem como correligionário, como colegas, como pessoas do seu entorno, como pessoas que vão entrar na prefeitura, junto com ele, pessoas que são acusadas, de participar de uma organização, que ganha dinheiro, traficando cocaína.